Portuguesa Portuguesa foi um lance muito importante na minha carreira, no início. Foi praticamente aquilo que eu queria, uma oportunidade de jogar em São Paulo. Foi uma oportunidade de jogar na equipe campeã japonesa, uma equipe de tradição no Japão, o Verde Kawasaki. A do Caio Tipe foi de campeã com a minha presença, fiz muitos gols e foi uma passagem muito importante para mim. Foi o Raio. Estar no São Paulo é a realização de um grande sonho, um sonho antigo desde o garoto. Hoje eu tenho a oportunidade de jogar na melhor equipe do país, me sinto muito feliz e espero que aproveitem ao máximo essa minha estadia aqui no Tricolê. Vamos ter a oportunidade de aprender com o mestre e tomara que o nosso relacionamento seja o melhor possível e que eu possa, junto com o Tele, dar muitas alegrias à torcida de São Paulo. É indescritível, é uma emoção muito gostosa. Ver aquele torcedor, o estádio cheio, você fazendo gol, correndo para a galera, eu acho que não tem emoção maior, né? Eu gosto muito de tatuagem, tenho quatro, mas isso não mudou praticamente nada na minha vida. Querem ver? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e o Rolling Stones. Sem dúvida nenhuma, o rock é uma emoção muito grande, faz parte da minha vida. Gosto muito do rock. Satisfaction. Satisfaction. É? Cai da mão. Romário. A recepção também não foi completa. Depois da partida, Evelton finalmente pôde conhecer de perto Romário. Foi um encontro que surpreendeu até o verdadeiro craque. Até que realmente parece um pouco. Eu tenho que perguntar a ele se joga bem ou não. Você acha que realmente parece com ele? É, um pouquinho. Os dois se despediram com autógrafos e tapinha nas costas. Romário foi embora como grande ídolo. Mas a fantasia de Evelton não acabou. Mais alguns passos e o nosso baixinho mineiro continuou confundindo os torcedores, se metendo em polêmica. Para a Evelton, o sonho não acabou. E manda. E manda.